Alô, Valkyria, bom dia! Tá bem, comadre? Olá, bom dia pra vocês, tudo bem? Hoje a gente já está de volta essa semana com mais informações aqui do Portal A12. E hoje é um dia bem interessante pro Brasil, porque hoje é dia nacional do escritor. Quantas pessoas aí não tem o seu escritor favorito, tem o seu livro favorito? E hoje nós iremos falar aqui sobre esse dia nacional do escritor, porque a Editora Santuário aqui do grupo de comunicação de Aparecida tem aí essa gama de livros, muitas obras, muitos escritores que trazem grandes mensagens através da arte de escrever. Então hoje é um dia de homenagem. E a Editora Santuário, através do padre Ferdinando Mancillo, que é diretor de periódicos lá da editora, ele escreveu um texto homenageando esses escritores e essa arte de escrever. E no seu texto ele fala do ofício da arte de escrever, que é escrever com arte, e alcançar a vida e os sentimentos das pessoas. E mais um pouquinho ainda ele fala que escrever com arte, alcançar aí os sentimentos das pessoas, as angústias, as perguntas e trazer através da escrita uma resposta. Bem, nessa homenagem a gente também organizou uma lista de livros, de autores mais vendidos nesse primeiro semestre de 2017 da Editora Santuário, que são boas dicas de leitura para quem quer aí começar aí, de repente, um momento de oração, porque são muitos livros aí de cunho oracional e também tem outros livros que você pode conferir essas dicas de leitura. Entre elas está também uma obra do padre Ferdinando Mancillo, que é missionário redentorista, que é a novena pela vida do bebê que vai nascer, que é um dos livros mais vendidos também pela Editora Santuário, e que é também uma boa opção de presente. Fica aí essas dicas de leitura nesse Dia Nacional do Escritor, que começou na década de 60 através aí de uma iniciativa de grandes autores brasileiros que tiveram essa ideia de homenagear o escritor. Bem, hoje, além do dia que nós comemoramos hoje, nós falamos aí no programa sobre o Dia de São Cristóvão e hoje, então, a gente fala do Dia do Escritor. Mas, além disso, além da data que nós estamos comemorando, hoje também é um dia importante, porque as inscrições para o Jume, o Juventude em Missão, o grande evento que vai acontecer nesse final de semana aqui no Santuário Nacional com a Juventude, para celebrar aquela grande festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, os 300 anos do Encontro da Imagem. As inscrições terminam hoje. Elas foram prorrogadas, mas é até hoje, às 11h59 da noite. Até às 11h59 da noite. Você que não se inscreveu, que não deu tempo, que esqueceu, dá tempo ainda de se inscrever. A inscrição não é obrigatória, mas quem se inscreve e faz aí o pagamento por meio de cartão, pode retirar o seu kit do Jume aqui no Santuário no dia do evento. E o kit é composto aí de boné, mochila, squeeze, também tem um texto para você participar dos momentos de oração aqui no Santuário. Então é bem bacana fazer a sua inscrição e marcar a presença aqui no Jume, quando a juventude será reunida no Santuário Nacional, para esse encontro com a Mãe Aparecida, essa festa dos 300 anos com a juventude. E lembrando que em a12.com barra Jume, você faz a sua inscrição e confere todas as informações, inclusive toda a programação, que tem muitos shows, também tem aí palestras, momentos de oração, aquele abraço no Santuário Nacional. Então você fica sabendo de tudo em a12.com barra Jume. Bom demais. Então, ó, se você por algum acaso não deu tempo ainda de fazer a sua inscrição, ou não sabia se ia conseguir participar ainda, pode correr lá que até meia-noite hoje ainda dá tempo de se inscrever. Mas ainda tem muita coisa boa, não é mesmo, José? Vai ter show ainda quinta-feira agora? Quinta-feira, quinta-feira já está chegando, oito horas da noite, tem show de anjos de resgate abrindo o nosso ralé, ó. Vai, Valkyria, daí! E aí nós vamos apresentar ao vivo pra você da TV Aparecida às oito horas da noite, show de anjos de resgate, e a TV vai estar cobrindo também todos os momentos principais desse encontro da juventude com a mãe Aparecida, inclusive sabadão, três horas da tarde, tem o Santo Terço ao vivo e você acompanha também conosco. Bom demais, hein, Valkyria? A juventude celebrando Nossa Senhora, porque ela também é tão jovenzinha, disse o seu sim. Exatamente. Agora, José, é interessante a gente falar também que muitos jovens escolhem desde cedo já vivenciar essa fé, não é mesmo? E parece-me que já começou, e começou inclusive com uma missa, o quinto encontro nacional dos irmãos sedentoristas, é isso mesmo, Valkyria? É isso mesmo, hoje a gente quer destacar também o acontecimento da congregação, na verdade, da congregação do Santíssimo Redentor a nível nacional, porque os irmãos sedentoristas, que é uma vocação da congregação, estão reunidos, na verdade, em Guaratinguetá. A missa começou, o encontro começou aqui no Santuário Nacional, no domingo, com uma missa, e segue até o dia 28, e eles estão reunidos numa casa redentorista em Guaratinguetá, e são mais de 40 irmãos sedentoristas de todo o Brasil participando desse encontro, e que traz aí uma partilha de experiência, também uma troca aí de convivência, porque os irmãos, eles têm também uma grande missão na congregação, que é o trabalho e o serviço à disposição aí da congregação. E eles estão debatendo o tema Testemunhas do Redentor Solidários para a Missão em um Mundo Ferido. Esse encontro acontece, então, até o dia 28, e ainda essa semana, que é essa sábado, vai conferir informações sobre esse encontro dos irmãos sedentoristas, aqui em Guaratinguetá, irmãos de todo o Brasil, inclusive tem até presença internacional, parece que é um irmão do Paraguai, e ainda também o padre Rogério Gomes, que foi provincial aqui da congregação da província de São Paulo, e que hoje mora em Roma e trabalha lá no Conselho da Congregação. E essas são as informações dessa semana. Você pode acessar o A12.com, conferir essas e outras informações, e ainda acompanhar as notícias dessa semana, que antecede o Jume, Juventude em Missão, três eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui no Santuário Nacional. Muito bom, obrigado, Valkyria, querida, bom trabalho para vocês no Portal A12. Eu vou tirar você do ar aqui agora, com o nosso dedo screen, presta atenção porque você vai sair do ar, mas não que eu não gosto de você, tá? Porque a gente gosta muito você ver sempre aqui. Mas vamos dar tchau para ela. Tchau, Valkyria! Se não funcionar, vocês vão ser, eu vou aí no Twitter batendo vocês. Tchau. Ah, garoto, bom demais! Obrigado, PortalA12.com, o portal das boas notícias. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto